Música Mas que o dia chegar, muito estranho Deixe essa água no corpo lembrar nosso banho Mas que o dia chegar, muito louco Deixe essa noite saber, que um dia foi pouco Cuidado bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara tá quente, tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuidado bem de mim Ele é o visto, estudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuidado bem de mim Cuidado bem de mim Cuidado bem de mim Então misture tudo dentro de nós Por que ninguém vai dormir Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Urgul disso Toda a pessoa Tiver isso Tiver ma з bruxo A pessoa A pessoa O gun A pessoa Se inscreva no canal.